Música Emoção do carnaval, vamos lá pessoal, que tem tudo Música Emoção do carnaval, vamos lá bateria emoção, fecha a bochará Chegou nossa hora, chegou nossa hora Olha o presidente Cajun, está na boa Bate no peito, fala que é carboço esse Está lindos do carboço Chegou nossa hora, vamos desejar Com a vitória, o povo a cantar, para deixar o sul e a terra no chão Estou lá no meu coração, chegou nossa hora, vamos desejar Com a vitória, o povo a cantar, para deixar o sul e a terra no chão Estou lá no meu coração, e hoje, hoje vou salvar Estou lá no meu coração, e hoje vou salvar Música Emoção do carnaval, vamos lá bateria emoção, fecha o sul e a terra no chão Olheu, 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 olheu. Música 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 Música